Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torna-me independente E deixo simplesmente Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afato Senhor Abraça-me 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 Com teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torna-me independente E deixo simplesmente Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afato Senhor Abraça-me 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 Por teus braços de amor Amém